E aí galera, tô aqui com o meu tapa canal ó, já fiz esse corte aqui ó, formato de V, porque eu vou colocar aqui ó, o próprio trilho de acento de gabarito ó, vou colocar ele assim ó, daqui eu vou dobrar ele ó, aquele V é pra poder facilitar na hora de dobrar ele. E aí galera, já dobrei ó, agora é só, encostar aqui ó, hum, é macio, ó, dobrei ele ó, aí como é que fica? Ele vai tampar esse buraquinho aqui do, esse buraquinho aqui do, onde é que entra o vidro fixo ó. Aí eu venho aqui no finalzinho dele ó, risco aqui e corto, aí eu vou cortar aqui ó, vai ficar assim ó. Botinho da escovinha. Galera, já coloquei o vidro, fiz o teste aqui, alguns parafusos, a rondana ficou batendo ó, aí eu tirei o parafuso, e eu dei essa escariado aqui ó, uma broca mais larga ó, e essa escariado para o meu parafuso ele entrar mais, para a minha rondana não bater. Vou colocar ele aqui de novo ó, agora ele não vai bater mais não. Bati, ele bateu em dois pontos, isso acontece porque as vezes a parede ela tá 100% alinhada, e aí é né, é bom testar antes, e parafuso dele tá com carvão ruim. Agora ficou mais rente ó, e o meu, e a minha rondana não vai bater mais. Ó, agora aqui no chão é interessante, vamos fazer um teste. Galera, aqui no chão é sempre bom, antes de parafusar o trilho ou colar o trilho, o ideal é parafusar, porque se colar ele vai ficar sambando, vai ficar indo e voltando, e aí vai dar certo. Vou fazer um teste aqui ó, o funcionamento, deixa o trilho aqui no local, você mexe a porta para lá e para cá, para ver se ele, se a porta vai, se ela vai correr tranquilo, se ela vai correr imprensada, se o trilho tá torto, nem sempre se o trilho ficar certinho na parede ó, significa que ele vai funcionar direito, as vezes a parede tá torta, e meu trilho tem que correr conforme o alinhamento do trilho superior. Ó, aqui tá funcionando legal, aqui eu vou regular no vidro ó, no batente ó, praticamente já tá alinhado ó, porque eu coloquei meu, esse meu trilho aqui no plum, tá alinhado, é só eu apertar aqui as rondando, para o meu vidro se manter no local assim, bem exato, e fazer esse teste aqui ó. Se ele ficar funcionando, sem estar imprensando, significa que ele tá bem, que ele tá bem alinhado. O alinhamento dele ó, o alinhamento dele tá mostrando que aqui no final não deve ficar 100% encostado, e tá um pouco afastado ali da parede. Agora se eu, se eu imprensar aqui na parede, vou imprensar aqui para fazer um teste. O meu trilho corre um pouco mais pesado. Ele vai correndo mais pesado, na medida que ele vai chegar no final lá ó. Porque ele tá torcido, fazendo o teste ó, passando legal. É pode ficar um pouco, pode, desse modo aqui ele tá, não tá agarrando um leque muito não, então tá tranquilo. Agora vou parafusar, colocar dois parafusos aqui. E aí